Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui galera dessa vez galera trazendo aqui pra vocês Cartola FC galera e essa galera vamos que vamos aqui eu fiz um time aqui pra gente fazer uma série se vocês curtir vai ser sério se vocês não curtir é só fazer um vídeo de vez em quando fazer alguns vídeos aí pra ficar postando aí de cartola FC galera mas se você curtir vai ser vai ter todo toda semana dois vídeos pela toda semana quando tem é parece que rodada de do Brasileirão galera só tem só tem jogo de duas vezes na semana né se não é então me corrija aí porque eu saiba é duas vezes na semana que tem futebol tem jogo então eu vou trazer dois vídeos na semana se tiver jogos se tiver também coisa do cartola aí a gente pega escala o time da gente e tem dicas agora você pode me dar dica eu posso dar dica também a você galera começando o jogo galera eu não vou fazer um time com jogadores muito caro eu vou fazer um time baratinho só pra gente não gastar muito aí nossa nossa cartola então vamos que vamos aqui primeiramente escalar que nós temos sim ela tem que também tem uma que eu fui uma liga se vocês quisesse entrar na minha liga tá aqui a liga dos inscritos e e ver fc aí pode pode pesquisar que vocês podem participar da minha liga então vamos que vamos aqui primeiramente escalar que nossa equipe eu acho que vou escalar que um equipe baratinho não vou gastar muito e também não vou achar muito no último vou jogar aqui no 433 com três atacantes e três no meu campo e eu normalmente aqui atrás dois zagueiros dos laterais e primeiramente agora bora que escalar nosso nosso goleiro nosso goleirão aqui quem vai ser o nosso goleirão galera eu já tenho uma pesquisada aqui em alguns jogadores que eu acho que pode me pai muito aí no jogo aí nessa primeira rodada do campeonato brasileiro que ela então primeiramente de goleiro aqui eu vou colocar aqui ó esse aqui ó vou colocar aqui fernando praia fernando praia que está custando ali 8 cartoletas vai jogar palmeiras contra o quando eu acho que eu acho que o palmeiras não leva gol para a equipe do vasque bora ver como que vamos aqui porque eu não quero apostar e eu acho que eu sou vou pegar ele fernando pra mim porque o homem está cheio de dúvida e não sabe quem é que vai ser titular no jogo então só vou colocar ele da equipe do palmeiras bora colocar aqui já ele aqui no nosso time bora ver que agora a gente vai pegar aqui é logo aqui o técnico bora que tem aqui nosso técnico técnico também já deu uma pesquisada aí no campeonato nos estaduais aí qual foi o melhor técnico aí nos estaduais também teve aqui a autoestributada aqui em cima mas também não vou apostar muito em técnicos eu vou apostar aqui em esse aqui ó pachequinho aqui da equipe do curitiba foi que o curitiba foi campeão aí paranaense né galera parece o campeonato dele ou é goianense é goianense é campeonato goianense acho que é clássico aqui com a equipe do atleta de goianinha não sei eu acho que vai do paraná ou é do goianinha eu não sei de onde é que esse curitiba aí já vou botar aqui esse pachequinho e na defesa ou nas laterais bora pegar aqui nas laterais bora ficou nossa lateral esquerda aqui a lateral esquerda eu vou colocar chover também de uma pesquisada um pouco eu vou colocar esse eu ia colocar esse marco rocha que mais na última temporada e ele não foi muito bem e também nos estaduais que ele não foi jogando bem jogando bem venga mas também ele está muito cara ali não vou também gastar muito cartola aí então vou botar esse outro aqui que é outro lateral e da equipe do atletico mineiro aqui galera chega o fábio santos aqui o nosso lateral aqui e o outro lateral ela também botei porque ele ele também tá barato aí na coisa também é guilherme arana acho que eu acho que guilherme arana é um outro zagueiro muito bom também que eu acho que pode imitar nessa rodada também vai fazer uma boa partida e ele parece que é do se não me engano é do corinthian aqui ó deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu procurar ela primeiramente né aqui achei ele aqui ó está aqui o custando aqui seis cartoleta aí pode fazer uma boa partida e encontrei na equipe do corinthian contra a equipe do tachapé com isso eu acho que o corinthian pode jogar bem muito bem contra a equipe tachapé com esse ele vai ser o nosso outro lateral nosso outro lateral vai jogar pela pela direita aqui ó bora pegar nossos dois zagueiros nossos dois zagueiros também pesquisei entre os zagueiros aqui que a mim tá que eu acho que vai fazer uma boa tempo boa boa é quando se tem uma boa rodada aí uma boa uma boa rodada e é uma boa rodada que vai fazer o campeonato é o early é um bom zagueiro também e o zagueiro também pedro geromeu da equipe do crime também eu acho que também vai fazer uma ótima partida e no campeonato também é é do crime é pedro geromeu que eu achei ele que ele tá por aqui o baixo agora tem se o era aqui da equipe do curitiba acho que vai jogar bem também contra a equipe do atletico o nc para colocar ele também já e tem aqui ó pedro geromeu aqui também eu acho que vai fazer também uma boa partida aqui contra a equipe do bota fogo vai ser mais ruim para nossa equipe já temos aqui um goleiro técnico dois laterais e dois agora agora o meu campo meu campo votar também era de rasca e tá é de rasca de tem que vai do cruzeiro também eu acho que pode fazer uma boa partida e também na equipe do do cruzeiro e vai jogar contra a equipe do do som do são paulo é para ver aqui chupo a tela que não se equipe aqui achei ela aqui ó para botar aqui na equipe também e tem também o outro é marquinhos galera marquinhos ele joga aqui no havai é um jogador também que eu pesquisei que eu acho que pode também fazer uma ótima partida pela equipe do do havai contra a equipe do do vitória que vai jogar em casa vai jogar com a sua torcida vai jogar em peso aí e marquinhos também na no estadual deles lá jogou bem aí pela equipe do havai então ele é o próximo que vai entrar na nossa lista de jogadores aí no nosso meu campo e e faltando aqui no meu campo aqui eu vou colocar é matheus galdezani que ele joga eu já até já me esqueci galera eu pesquisei os jogadores já vão fui anotando ali no papel já para escalar com vocês e a equipe eu não sei onde é que joga esse matheus galdezani eu dou uma olhadinha aqui eu vi que eu achei aqui aqui eu achei ele aqui ele é da equipe do do curitiba também vai jogar contra a equipe do atletico coeninho eu acho que ele também vai fazer uma ótima partida então eu só coloquei ele galera só porque aqui ó está custando só duas cartoletas aí e eu acho que o curitiba joga bem contra a equipe do atletico então agora o outro aqui agora faltam nossos atacantes galera no ataque eu apostei mais em dois atacantes da equipe do do corinthias que eu acho que também vai jogar muito bem a equipe do corinthias aí que vai pegar a equipe da chapecoense né chapecoense já até me esqueci aqui é contra a equipe da chapecoense da chapecoense e bora botar aqui ó de primeiramente eu vou colocar é anjo romero galera é anjo romero vem fez uma ótima temporada aí nesse nessa comecinho da temporada na equipe do do corinthias jogando o estadual então vou colocar aqui como o nosso primeiro atacante aqui na equipe e nosso outro atacante galera já está aqui ó na nossa aqui ó é ju galera ju aí também é uma boa também tá custando ele só cinco cartoletas a mesma cartoleta que anjo romero vai tá aqui e quem sabe aqui na partida ele pode fazer uma dobradinha e quem sabe um ele é uma assistência lixo faz gol ou 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 inversa né galera ou jo ali faz uma assistência aqui e anjo romero faz o gol a gente pode lucrar com isso aí com os dois jogadores dos dois atacantes da equipe do corinthia e o próximo grado da nossa lita da nossa lista é é henrique almeida que joga na equipe do cor do coritiba é do coritiba que também eu acho que também que ele vai fazer uma ótima partida que eu já vi um dizendo a vocês e contra a equipe do atletico cunha nesse eu acho que também tá até pensando em botar clube aqui mas não clube tá muito caro ali tá custando ali 10 cartoleta mas eu vou colocar aqui mesmo henrique almeida que joga na equipe do coritiba o cachorro aqui ele almeida que vai jogar contra a equipe do atletico cunha nesse e esse é o time que tá gente galera nosso time é fechado ali 63 cartoleta em é bom que a gente não perde também não é um time muito extravagante aqui a gente vai gastar muito um monte de cartoleta um time baratinho ali que estrategicamente e alguns jogadores colocado aqui a gente com certeza acho que vai fazer vai vai dar algumas cartoleta aí pra gente então esse é o time que vou deixar pra gente que tem ali ó como técnico aqui pachequinho no gol aqui fernando praes nas duas laterais aqui vem aqui o lateral da equipe do corrente ali que se chama guilherme arana e aqui na lateral esquerda que vem aqui esse fábio santos é um bom jogador também e tem também o que a terraça caeta tem aqui no meu campo aqui é matheus gadozano da equipe do curitiba que eu acho que eu venho dizendo que a vocês que vai fazer uma partida aí contra a equipe do atletico ns e tem menos aqui marquinhos da equipe do avei que foi uma ótima temporada aí no estadual deles e tem aqui jogo que vocês praticamente viram aí no estadual deles em jogo pin tá fazendo gol e a caim praticamente todas as partidas ele fazer um golzinho esse henrique almeida aqui é uma aposta e tomara que joga bem faça gol contra a equipe do atletico ns e não vou aqui mas o romero também que veio aqui ó fazer uma ótima temporada com joelino ataque essa dupla e que pode prometer no campeonato brasileiro então confirmado aqui essa é a nossa equipe que vai jogar vai ser nossa primeira rodada e galera se você estiver aí é sugestões e não tira aquele jogador bota outro porque vai se machucar ou não vai jogar que vocês saibam aí pode deixar de comentário que com certeza vou lá vou mudá-lo e mais primeiramente eu vou pensar se vai dar certo vou dar uma pesquisada nesse jogador que vocês vão sugerir e se der eu boto ele na equipe pra gente fazer essa rodada e fechado o time esse é o time que vai jogar nas primeiras rodadas aí do cartola fc tomara que a gente jogue bem faltando só dois dias e pra gente começa aí carreira aí é essa carreira em um futebol é no cartola fc e nosso primeiro jogo bora ver se ele vai jogar bem eu vou apostar a mais jogadores aí baratos porque eu não quero gastar muitos cartoletas ideia tiver algum jogador que custe caro mas também que eu saiba que vá fazer uma ótima partida eu coloco ele mas não eu vou colocar aqui sem os jogadores assim um aparato só aqui custando 8 de cartoletas 5 cartoletas que vem aqui também aos 7 cartoletas é um time muito barato e quente calor para a rodada então esse é o time é vou ficando por aqui o vídeo ficou né tá bom bom tamanho do tamanho do tamanho de vídeo vocês gostaram deixa o like que vocês e e peçam para trazer mais vídeo agora tem se o cartoletas e assim também se vai entrar na nossa liga e liga e liga dos inscritos é e ver e ver fc é só entra aí ea gente vai fazer uma liga e quem sabe a gente pode vocês ficar ali em primeiro ou em primeiro ou em primeiro ou em primeiro ou quem sabe não sei não sei então finalizou o vídeo por aqui deixe o like vocês aí para ajudar na divulgação esse é o nosso último aqui ó inter fila que também fiz aqui que a gente tava também jogando um brasil escrito lá no interfila e se inscreve aqui ó liga dos inscritos aí e ver fc você só se entra lá que a gente troca aquela idéia então esse ela já foi ficando por aqui pedindo até já você galera se inscreva no canal de seu like compartilha na rede social galera de seus amigos e até o próximo vídeo fui